Vamos pra tela conversar com o Felipe Bambassi, porque seis presos em flagrante na maior cidade do estado. Eles estavam desmontando um veículo furtado no bairro Guanabara. Pessoal aí que queria mexer com desmanche, é por aí, Felipe Bambassi? Boa tarde. São especialistas em desmanche, né, Juno? Boa tarde a você e boa tarde também a quem nos acompanha aqui na sua casa do povo joanvilense. Obrigado pela sua companhia. Desmanche que estava ativo e que não está mais. Isso porque a polícia militar foi até o local depois de uma denúncia no bairro Guanabara, zona sul da cidade, e foi uma correria, viu, Juno? Até porque os criminosos estavam desmanchando um veículo na hora em que a polícia militar bateu na porta. Polícia militar chega, criminosos assustados, uma mulher inclusive correu para o banheiro, tentou escapar da polícia, não conseguiu. Além disso, cinco homens foram pegos com a mão na massa. Estavam com o veículo já semidesmontado, chassi raspado, assim como o motor também estava raspado. A polícia militar conseguiu levantar informações no local e descobriu que aquele carro, que você está vendo na imagem, inclusive agora, ele foi desmanchado, mas antes ele havia sido furtado na semana passada. E as peças seriam vendidas para que o crime organizado pudesse, então, girar as engrenagens desse tipo de crime. Primeiro acontece o furto ou o roubo e, na sequência, os criminosos desmancham o veículo e vendem as peças por preços atrativos, de brilhar os olhos. A mulher disse para a polícia militar, mulher de 30 anos, que foi até o local para comprar peças furtadas e que sabia o que estava fazendo, sabia muito bem do ato dela. Ela, então, teve uma vistoria, foi feita uma vistoria, não só nela, mas também no veículo que ela levou até o local e a polícia militar descobriu que no carro dela havia peças do veículo que estava sendo desmanchado. E no porta-luvas do carro dela, Juno, 102 gramas de crack, droga que foi apreendida. A mulher vai responder por essa droga, que já está na central de polícia. Ela e os amigos dela ali, os cinco homens, também foram conduzidos à delegacia e a polícia militar conseguiu fechar um ponto de desmanche de veículos na zona sul da cidade. Ou seja, Juno, casa caiu para todo mundo. Volto com você. Valeu, Felipe Bambassi. Eu estou percebendo aí que o trânsito, rapaz, está movimentado, hein? Choraram aí, o trânsito está complicado, hein, Felipe? Exatamente. Vou mostrar a imagem do Adriano Mendes. Você vem comigo aqui na casa do povo Joinvilense. Veja só, Autocardéfio, via importante, movimentada da cidade na região central. O que você está vendo é o fluxo, principalmente para quem vai em direção à rua Marajó. Há também movimento para quem vai em sentido BR-101. Então, posso dizer, seguramente, Juno, tarde agitada aqui na região central de Joinville. Volto contigo. Um ciclista ali, perigoso, hein, meu amigo? Na frente do caminhão. Que coisa, e o trânsito extremamente movimentado. Cuidado se você passar aí por essa região, né? Essa região central de Joinvilha, região do Atiradores, região da Alita Garibaldi. E o ciclista ali, segue firme. Cuidado, meu amigo. Situação complicada no trânsito. Turma.